A Associação Comercial Empresarial de Matão foi fundada em 3 de maio de 1935. Neste ano, completa 80 anos com conquistas, ações e prestação de serviços que beneficiam os empresários e a sociedade matonense. Devido ao seu trabalho, desenvolvido com tanta competência, a Associação Comercial Empresarial de Matão recebeu o título de honra ao mérito em uma sessão solene na Câmara Municipal de Matão. A entidade é uma referência na nossa cidade. Muitos diretores, muitos ex-presidentes passaram, deixaram sua marca, contribuíram de sobremaneira para que chegássemos até aqui. Portanto, a nossa responsabilidade dobra cada momento que a gente pensa nesses 80 anos. Mas é muita alegria, muita satisfação ter tido essa oportunidade de Deus para estarmos aqui, para celebrar com todos. O título de honra ao mérito para a Associação Comercial Empresarial de Matão está de acordo com o Decreto Legislativo nº 3 de 2015, de autoria do presidente da Câmara Municipal, Sandro Aparecido Belintani Trench. É um título muito importante, cada vereador tem quatro homenagens dessa para poder dar durante o ano, entre título de cidadão matonense e honra ao mérito. Eu fiz questão de dar esse título para a Associação Comercial Empresarial de Matão pelos seus 80 anos, pela história do comércio dos empresários de Matão. Quando o Sérgio Floriano me procurou, abertamente a gente já cedeu, colocou o projeto de lei que o comércio de Matão, os empresários de Matão, os empresários de serviço, merecem e merecem muito mais que isso. É o mínimo que a gente podia fazer nessa casa.